Neste vídeo eu vou mostrar para vocês que o presidente Jair Bolsonaro foi vaiado durante uma viagem em um avião comercial. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o vídeo, para você tirar as suas conclusões se o presidente realmente foi vaiado, mas grande parte da imprensa e o pessoal da extrema esquerda ficou muito empolgado com as vaias sofridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes eu vou mostrar para vocês também o desespero da imprensa para fazer com que você duvide daquilo que os seus olhos estão vendo e acredite piamente naquilo que eles falam. Eu vou começar aqui mostrando para vocês esse vídeo da Globo News, onde um especialista fala que uma parte dos eleitores do presidente Bolsonaro está virando lulista. São chamados Lunaros, aquele bolsonarista que virou lulista. Vamos ver se procede o que diz o indivíduo aqui. Ô Mauro, como é que é Lunaros, é isso? Eleitores de Bolsonaro que agora aprovam Lula, já tem até essa nomenclatura, digamos assim? É, essa nomenclatura é a invenção da Dani Abreu, a nossa produtora aqui. A nossa produtora inventou o termo Lunaro. Será que é militante ou é jornalismo? Mas há 25% de eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno e que agora aprovam o governo Lula. 25% dos eleitores do Bolsonaro agora aprovam o governo Lula. Será mesmo que um quarto da população, um quarto dos eleitores do presidente Bolsonaro está apoiando esse desgoverno? Então, esse é um dado da última pesquisa Quest, que foi divulgada na semana passada. Quem são esses eleitores? São eleitores mais velhos, brancos, evangélicos da região norte e sul. Bom, justamente aquele público mais bolsonarista. Aí 25% desse público, segundo a pesquisa Quest, teria virado lulista. Você vê que, pelo semblante do indivíduo ali, ele não está tendo nenhuma segurança. Nem ele está acreditando no que ele está falando. Votaram em Bolsonaro e agora consideram o governo Lula positivo, ótimo ou bom. E é importante esse dado porque ele acrescente. Comparando com resultados anteriores da pesquisa Quest, de meses anteriores, esse número de eleitores de Bolsonaro que aprovam Lula vem crescendo. E há um outro dado da pesquisa Quest que complementa esse, que 20% dos eleitores de Lula, que votaram em Lula no segundo turno, o consideram bem intencionado, mas ainda não viram entrega, não viram vantagem, afirmam que Lula não está conseguindo cumprir com as promessas de campanha. É, você vê que ele gagueja mais do que fala, porque nem ele está acreditando no que está falando. Ou seja, 25% de eleitores que são das regiões mais bolsonaristas, principalmente a região sul, e ainda mais as pessoas de maioridade e evangélicos, é o público realmente que votou, a maioria votou no presidente Bolsonaro. Eles teriam em torno de um quarto desse público virado lulistas. Mas 20% dos que votaram no Lula apenas não estão vendo que ele está fazendo muita coisa, mas também não viraram bolsonarista, não. Então, se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia com 80% dos votos. É o que diz, então, esse indivíduo que quer que a gente acredite no que ele está dizendo, sendo que nem ele mesmo está acreditando, dado a forma que ele está gaguejando ali para falar. Ele olha para aquele papel parecendo que está duvidando do que está escrito ali. E é realmente um absurdo, não é isso? E esses dias nós vimos, para a gente mostrar o que é essa militância de redação, acho que vocês já viram esse vídeo, mas a Natuza Nery, toda feliz com o que o Hacker tinha divulgado lá na CPMI. Uma boa noite para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à edição de hoje, com a casa cheia, porque merece o dia de hoje. É uma daquelas edições em que você encosta a mão, você estica a mão e parece que você está encostando na história. E não há definição melhor sobre o dia de hoje que aquela usada pela Polícia Federal na operação da última sexta-feira, que diz assim, um versículo bíblico. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E é com esse trecho bíblico que eu começo essa edição, porque foi esse trecho que inspirou o nome da operação de sexta-feira. E desde então, tudo começou a ruir para Jair Messias Bolsonaro. Tudo começou a ruir para Jair Messias Bolsonaro. Nossa, como que eles são militantes? Como eles comemoram uma coisa que você está vendo que é uma mentira. O hacker esteve lá, mentiu para caramba, depois ficou em silêncio quando foi questionado pelos deputados da oposição, deputados e senadores, que é a CPMI. E aí você viu aquela comemoração toda. E aí o tempo é o melhor remédio. E aí passou uns dias, apenas alguns dias, e nós temos agora um outro ânimo dentro da redação da Globo News. Dá uma olhada. Há uma apuração que acaba de me chegar aqui, com fonte do Ministério da Defesa. Perguntei exatamente, para ter bastante clareza em relação a isso, tem imagem de câmera de segurança do Delgatti entrando no Ministério em agosto do ano passado? Tem registro oficial constando encontro na agenda do ministro ou de qualquer auxiliar dele com o hacker Delgatti? Tem ata de reunião? Tem algo que demonstre que esses encontros ocorreram? E aí a informação é nada, não tem nada. Não tem imagem, não tem registro de encontro, não tem oficialmente nada que confirme a presença do Delgatti dentro do Ministério da Defesa. E é a partir disso, de toda essa negativa do próprio Ministério, em relação ao que aconteceu em agosto do ano passado, o Delgatti botou no papel para a Polícia Federal, que o ministro Múcio pede, então, compartilhamento à Polícia Federal da investigação, para que ele tenha um ponto de partida, para que ele consiga, de alguma forma, tentar saber o que foi que aconteceu dentro do Ministério e individualizar a eventual responsabilidade por esses encontros sombrios. Encontros sombrios. Você vê o ânimo do César Trale? O cara parece que está num funeral, né? Parece que está num funeral. Muito diferente da Natuza Neri, que estava eufórica, totalmente eufórica. Agora Bolsonaro está ruindo. Começou a ruína do Bolsonaro. Aí passam-se uns dias. Vem aqui. A mesma Globo News, César Trale, com cara de velório. Por que não foi encontrado nada? O hacker estava mentindo, né? O hacker estava mentindo. E quem imaginava que o hacker poderia estar mentindo, né? Um cara que não tem nenhuma credibilidade dada aos seus tantos crimes, a sua ficha corrida, criminosa, de estelionatário, de mentiroso, de invadir celular de autoridades. O cara foi condenado a 20 anos de cadeia agora, essa semana. E eles estavam dando credibilidade para aquele hacker porque ele estava falando mal do presidente Bolsonaro. E aí nós vamos agora falar sobre as vaias que o presidente teria sofrido durante o voo que ele pegou de Brasília ali para São Paulo. Ele foi internado para fazer alguns exames em relação àquele problema lá que ele sofreu no dia 6 de setembro de 2018. Todos sabemos, né? Que ele sofreu aquele problema lá do Adélio. E aí o presidente estava indo num voo comercial. Como ele sempre faz, eu gostaria de ver o Luiz Inácio pegar um avião comercial, chegar no aeroporto, entrar num avião comercial. Será que ele seria aplaudido? Seria chamado de mito? Teria, será que apenas uma pessoa ali vaiando ele? Vamos ver como é que foi aqui as vaias sofridas pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro! Como é jovem? Como é jovem? Vacinas salvam vidas! Presidente! Está fugindo da Polícia Federal? Quem não ficou para Brasília? Está fugindo da Polícia? Vitor! 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 Bom, teve uma petista, né? Perguntando se ele... Falando que vacina salva e que... Perguntando se o presidente Bolsonaro estava fugindo da Polícia. Uma petista. Mas para a imprensa, né? Para a imprensa, o presidente Bolsonaro, ele foi vaiado. Não é isso? Foi vaiado. Você via ali as pessoas gritando mito, mito, mito. Agora, será mesmo que se o ex-presidiário fizesse isso... Podia testar a popularidade dele, né? Saia aí no meio do povo, ir num aeroporto, entrar num avião comercial? É pelo menos para dar um oi ali para o povo, né? Porque é o povo que elegeu ele. Não é isso que eles estão falando? Que o pobre agora está andando de avião e o pobre vota no Lula? Que tal se ele fosse testar a popularidade dele num aeroporto? Ou até mesmo numa rodoviária, onde são pessoas mais simples ainda, né? Ele poderia fazer esse teste de popularidade, mas ele não faz. Porque ele sabe que ele vai ser chamado de ladrão pela maioria da população. Aqueles 60% que o Instituto de Pesquisa Quest fala que estão apoiando o ex-presidiário, eles só existem dentro do Instituto de Pesquisa. Ou então, dependendo do local que é feita essas pesquisas, se for dentro de um presídio, dentro de um ambiente universitário, lá cheio de professores doutrinadores, pode ser ali que o ex-presidiário tenha, sim, um grande público. Mas vai no mundo real ali, na vida real, no dia a dia, na rua, onde o trabalhador está ali circulando em ônibus, em aviões, para ver se essa realidade vai ser refletida. Eu tenho certeza que não. E eles ficam doentes quando eles veem esse tipo de coisa aqui. Isso aqui foi dia 18, poucos dias atrás, lá em Goiânia, onde ele foi receber, o presidente Bolsonaro foi receber o título de cidadão goiano. Olha só, isso aqui, sim, é plateia espontânea apoiando o ex-presidiário. E isso deixa essa turma doente, né? Porque por mais que eles criem narrativas de joias, de Marielle, e são tantas as narrativas criadas contra o presidente Bolsonaro, que fica até difícil a gente lembrar de todas aqui para a gente relacionar. Mas o fato é que quanto mais bate, mais o presidente cresce. Ele sai nas ruas, ele é ovacionado. O ex-presidiário não consegue colocar o pé fora da porta. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que observem, e aí se já estão inscritos aqui no canal, se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários, nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho